Olá, hoje é domingo, dia 11 de fevereiro de 2024, nós estamos aqui para fazer as gravações do livro de Ezequiel. E os três recadinhos breves, sempre que nós fazemos nossos estudos, comece a ler a Bíblia de maneira sistemática. Você tem vários métodos para isso, aqui nós aconselhamos a usar o método da Bíblia 365, eu digo isso porque eu utilizo, para mim ajuda muito, então creio que pode ser de grande valia para você. Além disso, um segundo aviso é, estamos lendo um capítulo da Bíblia por dia, estamos cumprindo toda a Bíblia, já fizemos todo o Novo Testamento, já caminhamos muito no Velho Testamento, estamos muito felizes com isso, e todos os dias deixamos um breve estudo com mais informação sobre o texto bíblico para você. Por último, olha aqui na descrição desse áudio, todos os dias que a igreja tem estudos, eles vão ser muito úteis para seu crescimento na vida espiritual. Hoje nós vamos ler Ezequiel 3, de 1 a 11, uma passagem relativamente conhecida, o estudo de hoje se chama, Come, o livro dessa lei, diz assim, E ele me disse, Filho do homem, come este rolo. Depois eu falara à nação de Israel, eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, Filho do homem, come este rolo que eu estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu comi e a minha boca era doce como mel. Depois ele me disse, Filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. E continuou, Filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o soberano Senhor. Versículo forte, o versículo 6, diz assim, Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam. Mas a nação de Israel, versículo 7, não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Ezequiel é convidado por Jesus para comer o livro da lei. E é isso mesmo, por Jesus, nós já falamos aqui que Ezequiel experimenta uma teofania no capítulo 1. Mas por que comer? Ele não está apenas lendo algo e expondo. Ele está falando de algo diretamente da boca de Deus. A expressão é para que Ezequiel coma, é para que Ezequiel simplesmente absorva, é para que Ezequiel simplesmente receba o livro da lei e fale do livro da lei. Ezequiel experimentava aqui a palavra do próprio Deus. E essa experiência com a palavra de Deus faz ele ter uma consciência de que ela é mais doce que o próprio mel. Vejam, muita coisa para a gente estudar aqui. E acrescentou o versículo 13. Filho do homem, come este rolo que eu estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era doce como mel. A analogia da palavra com mel é intencional. Ela é doce e fonte de satisfação. Mas vamos ser bem sinceros. Quem de nós encontra satisfação na palavra dessa forma? Quem de nós acredita de fato que a palavra de Deus é fonte de plena satisfação, é fonte de plena alegria? O Salmo 29 é interessante porque ele é um louvor ao poder da voz de Deus. Quando o salmista fala no Salmo 29, ele está louvando a palavra do próprio Deus. Ele está louvando a voz do próprio Deus. Estou abrindo aqui no Salmo 29. E é interessante que ele diz que a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele diz que a voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor sacode o deserto de Cádiz. Se você for no versículo 5, diz assim, visto que não é, desculpe, 29, a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele diz antes no versículo 3, a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. E aí no versículo 4, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. No versículo 5, a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. No 6, ele faz o Líbano saltar com o vizerro. O Sirion como novilho selvagem. E aí no versículo 7, a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. E no versículo 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. No versículo 9, a voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. Nós não entendemos, às vezes, qual a relevância e a preciosidade da voz do Senhor. Em Isaías 55, no versículo 10, 11, o Senhor vai dizer que a palavra dele não volta vazia. Eu peguei um trecho do Tim Keller a respeito dessa questão da palavra mais doce, que o mel, do rolo que Ezequiel come. E o Keller diz assim, Nós humanos podemos dizer, haja luz neste cômodo, mas em seguida precisamos acionar um interruptor ou acender uma vela. Nossas palavras necessitam de atos que lhes deem sustentação e podem fracassar em atingir os seus propósitos. Porque, para Deus, falarem a nossas palavras necessitam de atos que lhes deem sustentação e podem fracassar em atingir os seus propósitos. As de Deus, não. Porque, para Deus, falar e agir são a mesma coisa. O Deus da Bíblia é um Deus que, pela própria natureza, age por meio da fala. Está no livro Oração do Tim Keller, na sua página 64. Ver a palavra cumprida por Cristo e ouvir a sua voz de perdão é algo que deveria transformar o nosso coração e nos convencer que nós agora somos filhos. E deveria transformar todo o nosso dever em opção. Eu vou repetir isso. Ver a lei cumprida por Cristo e ouvir a sua voz de perdão deveria transformar o nosso coração de escravos em filhos. E deveria transformar o dever que temos em opção. Ezequiel abre a boca e come o livro da lei. Ele recebe totalmente e ele é mais doce que o mel. Ezequiel, no momento em que é posto de joelhos, é erguido pela mão de Deus. No capítulo 2, ele é posto de joelhos e é erguido pela mão de Deus. E ele tem um encontro profundo com a palavra de Deus e se deleita. O chamado de Ezequiel vai ser pelo próprio povo de Israel. Não para um povo estranho, como a gente leu aqui. Mas é um povo que tem um coração endurecido. E esse coração é endurecido pelo próprio Deus. É um povo de dura serviço, que não vai ouvir ao Senhor, como nós lemos no versículo 6. E o Senhor fala algo tão pesado. Ele diz, se eu enviasse você, Ezequiel, para outro povo, esse outro povo ouviria. Mas eu estou viando você à casa de Israel. E ele não vai ouvir, porque a casa de Israel tem o coração duro. O Augusto Nicodemos fala uma coisa muito interessante, que é o resultado do pecado é mais pecado ainda. Deus vai endurecer o coração do Israel. Ele vai secá-lo, como diz aqui nos versículos 8 e 9. O que significa isso? Você já teve aquela sensação de se afastar de Deus e o seu coração vai ficando ainda mais seco? E quanto mais você se afasta, mais o seu coração fica seco? Você já experimentou esse tipo de sensação? É isso que o Nicodemos fala quando ele diz que o resultado do pecado é mais pecado ainda. O afastar-se de Deus traz consequências mais perversas e te leva a consequências mais perversas. E quando nós vemos isso aqui, pode nos dar a impressão de que Deus está pesando a mão sobre o povo, porque Ele está endurecendo o coração. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que é Deus endurecer o coração das pessoas? É Deus tirar a mão do coração deles. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1, que Deus entregou os homens as suas próprias paixões e as suas próprias concupiscências. Quando nós vamos estudar na Bíblia, nós começamos a aprender isso. Que quando Deus endurece o coração, no fundo, o que Ele está fazendo é tirar a sua mão. E quando Ele tira a sua mão, nosso coração se endurece. Nosso coração vai secando. Nosso coração vai ficando cada vez mais seco. O capítulo 3 de Ezequiel é um contraste entre aquele que come o rolo da lei, e experimenta algo mais doce que o mel, que vai transformar a vida dele. E um povo de dura serviço, que não come o rolo dessa lei, o livro dessa lei. Pelo contrário, não ouvirá a palavra do profeta e vai viver a realidade do fé. Que Deus os abençoe e tenha misericórdia de nós. Mova o nosso coração, para que ao lermos a sua palavra, nós possamos entender que ela é luz para os nossos caminhos. Nós possamos entender que ela é mais doce que o mel. Deus te abençoe.